Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EBCRESGAMER E mano, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, mano Um dos melhores geradores de Codeguin aqui pro Free Fire É isso mesmo, meu tropa Saiu aí um novo gerador de Codeguin atualizado Pra você estar conseguindo roupas e skins aqui no Free Fire 100% de graça E eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês vão entrar lá no gerador de Codeguin Resgatar o Codeguin e ir lá pra resgatar as skins na sua conta Então fica até o final desse vídeo pra você não perder nada disso Se você é novo aqui no meu canal e não quer mais perder esse tipo de conteúdo Então já se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante, beleza tropa? Então, o gerador de Codeguin que eu estou falando pra vocês tropa É esse daqui do Free Fire Mania, beleza? Eu vou estar deixando o link dele aí no comentário fixado Já quero deixar os créditos aí também pro site do Free Fire Mania E eles é um dos geradores de Codeguin aí que eu acho mais confiável Porque é um site aí que já está há muito tempo aí no cenário do Free Fire, beleza tropa? Então pra vocês resgatar o código aí o que vocês vão precisar fazer Primeira coisa é entrar aí no link do comentário fixado Que eu vou deixar pra vocês verem aqui pro site do Free Fire Mania Chegando aqui vocês vão descer devagarzinho aqui pra baixo tropa E aqui vai estar vários códigos aqui Só vocês apertar, segurar e aqui vocês vão estar copiando Porém tropa, uma notícia ruim que eu tenho pra dar pra vocês É que possivelmente algum outro jogador já fez isso primeiro do que você Já veio aqui, já usou algum desse código na sua frente, entendeu? Então eu creio que esses códigos aqui não vai dar certo Porque pode ser que outras pessoas tenham usado ele Eu indico pra vocês sempre estar pegando aqui um dos últimos Porque os primeiros os pessoal sempre pega, entendeu? E eu também indico pra você outra coisa tropa Sempre ficar vindo aqui e olhando sempre que atualizar Porque você sempre vai estar na frente das outras pessoas E vai estar vendo aqui e pegando os códigos primeiro Aí B, depois que eu pegar aqui, cheguei aqui, por exemplo, copiei o código E agora? Mano, agora vocês vão ter que ir lá pro site do Free Fire Onde vocês resgatam os códigos E que site é esse que eu tô falando tropa? Eu vou estar entrando aqui pra mostrar pra vocês O site é esse daqui, o nome dele, entendeu? Também vou deixar o link no comentário fixado Vai ser o segundo link no comentário fixado Chegando aqui você vai ter que ir logar a sua conta do Free Fire Como a minha Facebook, eu vou estar logando ela aqui com o Facebook Beleza tropa? Vocês logam a sua também aí E tropa, eu quero que vocês comentem aí mano Se vocês acham que esse gerador de código Que gerador de código no Free Fire realmente funciona Se não funciona, deixem aí nos comentários que é pra mim saber Porque eu não acredito muito nisso, mas tem pessoas que falam que já conseguiu Entendeu? Eu não sei se é fake, não sei como é Então deixe sua opinião aí nos comentários Então mano, pra você estar conseguindo resgatar o código aqui É só vocês apertar aqui, segurar E apertar aqui em colar Que ele já vai estar colando aqui o código que vocês copiou Lá no site do Free Fire Mania Tropa, lembrando que esse daqui é um código da calça angelical Entendeu? Tem vários geradores de código aí Que gera código de várias skins Da calça angelical, do top criminal De cubo mágico De várias coisas Entendeu tropa? Então esse daqui especialmente é da calça angelical Então vou estar apertando aqui em confirmar tropa Pra ver se a gente consegue aí ganhar Só apertar aqui em confirmar Então aqui tropa Apareceu essa mensagem aqui Quando aparece essa mensagem de erro É porque o código não vale Entendeu? É porque o código já foi resgatado Ou então não vale mais E é isso mano Tem vários códigos aqui Olha como vocês podem ver Tem vários, vários mesmo Eu entrei aqui em outra aba aqui E apareceu mais ainda Então vou deixar aí no comentário fixado Vocês entram aqui E vai copiando mano Vai copiando aí Quem sabe você não tenha a sorte de ganhar Entendeu? É como eu falei Tem uma chance de os outros jogadores já vir aqui Ter pegado e entrado lá e resgatado Mas tenta e tropa Quem sabe você não ganha E sempre vem olhando aqui no site do Free Fire Mania Que sempre tem código novo aqui Entendeu? Aqui também vocês podem conseguir aqui Código de outras coisas Vocês navegando aqui no site deles aqui Vocês podem sim conseguir código de Top Criminal Da Calça Angelical De várias, várias outras coisas Então você escolhe o código que vocês querem Estar tentando resgatar Beleza tropa? Então vou estar deixando o link deles aí Num comentário fixado como eu falei Já deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreve no canal também Se você quer estar recebendo mais esse tipo de vídeo aí Se inscreve no canal e ative o sininho Que é muito importante Não esquece tropa De comentar aí o que vocês acham A respeito do gerador de código Se funciona, se não funciona E se vocês querem mais Esse tipo de conteúdo aqui Falando desse tipo de gerador de código Beleza tropa? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tamo junto É nóis Falou E eu fui E eu fui E eu fui